é isso aí gente chegou o nosso guidom de reposição né após uma semana mais ou menos do pedido então vamos abrir a caixa chegou aqui a caixa agora acabou de chegar só fiz ligar a câmera aqui ainda não abri olhei como é que veio a caixa veio um pouco amassada aqui está um pouco úmida também eu não sei como é que vai estar dentro né provavelmente deve ser o guidom mesmo porque tem as marcas de apolimete aqui no lacre inclusive a caixa veio até um pouco dá até para enfiar a mão aqui mas vamos ver deixa eu abrir rapidinho uma coisa que me chamou a atenção é que na nota fiscal veio um carimbo dizendo que a não devolução da peça danificada em até 15 dias acarretará a cobrança desta desta remessa só que essa informação não foi dada pela polimete a gente e aí eu entrei em contato com a polimete esperando eles responderem né achei estranho né que eles não tinham falado de devolver a outra peça danificada e se a gente tiver que devolver vão ter que pagar o envio uma coisa do tipo né mas por enquanto estou esperando o retorno deles aí pode ser que tenha sido um equívoco não sei a termo de informação a peça veio aqui na nota fiscal custando 26 reais não sei se é um valor apenas para a reposição ou se é o valor do guidom novo mesmo né bom vamos lá então abrir a caixa veio só o guidom mesmo gente ó sem muita novidade aqui imaginado dentro da caixa né e tá o guidom o nosso outro guidom tava com uma oxidação aqui na ponta aqui ó esse aqui veio até com um pouco um pequeno arranhão aqui não sei se dá pra pra ver ó pequeno arranhãozinho mas demais tá sem oxidação né um guidom novo e é isso aí vamos dar uma coloca no lugar então olha só gente pra quem não tá pra que tá chegando agora nesse vídeo e não conhece ainda o canal é primeiro queria pedir que se puder se inscrever e curtir o vídeo vou ficar grato e segundo é que a gente tem uma série de vídeos dessa dessa bicicleta polimete aquela ali ó e esse aqui é um dos vídeos vou deixar no card aqui na parte superior da tela o os outros vídeos para se dar uma olhada e ver do que se trata o vídeo anterior a gente mostrou que o guidom da bicicleta estava oxidado aqui ó a gente entrou em contato com a garantia e eles mandaram esse guidão novo né e aí eu vou dar uma trocada no guidom pra gente ver como é que fica se tem alguma diferença então gente pra gente montar trocar o guidom a gente vai usar a própria chavezinha que veio nela né no box a gente viu que veio dentro da caixa essa chave a chave dela mesmo e aqui tá a bicicleta né ainda tá com o guidom ferrujado e aí nós vamos trocar pelo guidom guidão novo que chegou fazer essa troca a gente tira as duas porcas né o guidom ainda fica fixo lá não tem problema dele cair a gente puxa aqui ó e ele sai com os parafusos e aí a gente só faz apoiar os parafusos no lugar ela já fica na posição correta a gente pega de volta as duas porquinhas e coloca você dá o primeiro aperto com a mão mesmo depois é só mais um apertinho aqui com a chave e tá pronto galera até a próximo vídeo aí espero que tenham gostado não se esqueçam de inscrever e de curtir o vídeo valeu e obrigado o vídeo e aí E aí